Fico aqui no estúdio o vereador Laércio Santos, União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a Carla. Boa noite a todos os seus colegas de trabalho e boa noite ao público. Vereador, circulou ontem uma manchete jornal estranha dizendo que o senhor e o deputado federal Eli Corrêa Filho estariam atrapalhando a extinção da taxa do lixo em Guarulhos. Que história é essa? Nada a ver. Essa matéria é um absoluto fake news, eu diria que um crime eleitoral, porque não houve nenhum procedimento da minha parte, muito menos o deputado Eli Corrêa, com relação à taxa aeroportuária. O que houve, sim, houve e há providências que nós tomamos por intermédio do nosso partido e também no exercício do mandato com relação à taxa do lixo. Nós ingressamos por intermédio do União Brasil no judiciário para derrubar a lei, para derrubar a lei, devolver o que for pago e cancelar os boletos de quem não pagou até então. E esta ação está aí, uma ação direta de inconstitucionalidade, Pedro, está para ser julgada a qualquer momento e vai trazer repercussão sobre todo esse tema, independente do projeto de lei que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal, que trata somente da revogação. A ação direta de constitucionalidade, ela busca derrubar a lei em todo o momento jurídico que ela passou a existir até então. De forma que, não só no judiciário, nós também levamos para o Tribunal de Contas, na verdade o Ministério Público de Contas, uma denúncia relativamente a esta lei de que o formato que procurava se instalar na cidade não era adequado. Também levamos ao Procurador-Geral do Ministério Público para que eventualmente promovesse uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a lei, algo que também nós já fizemos pela União Brasil. Então foram e são estas as providências que foram realizadas pela União Brasil, pela minha pessoa e pelo deputado Eli Corrêa. Relativamente a outra lei, que é a taxa aeroportuária, ou TPA como alguns chamam, não existe nenhum procedimento, não existiu. É um fake news, é um crime eleitoral que foi feito, me parece querendo denegrir a imagem da União Brasil, a imagem do Eli Corrêa e a minha imagem na cidade. Mas que a gente está tranquilo de que isso não ocorreu. Estamos tomando as providências jurídicas, buscando inclusive o direito de resposta no portal em questão, porque isso não pode acontecer. Nós temos que ter seriedade, principalmente quem leva informação para a população guarulhense, e não distorcer a realidade dos fatos. É triste, porque na minha vida secular, eu sei que toda informação, quando vai ser propagada em qualquer meio de comunicação, nós temos e devemos confirmar a fonte, confirmar os fatos. Então o jornal em questão que fez isso, o que eu pude apurar é que eles fizeram a matéria sem buscar subsídio, informações, algo que nós não podemos aceitar, porque hoje ou ontem foi o nosso grupo político, que amanhã. Quem será? Então a gente não pode admitir esse tipo de coisa. É um absurdo. Traduzindo, o vereador Lércio Santos e o deputado federal Eli Corrêa entraram na justiça contra a taxa do lixo. Não tem nada a ver com aquela taxa que vai, pretende substituir, segundo o prefeito Gutt, a taxa do lixo. Não tem nada a ver. E mesmo que tivesse feito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho plena certeza e convicção de que essa taxa do aeroporto, ela vai cair, Pedro. Ela vai cair porque o nosso país, eu já falei aqui no seu programa, ele é signatário de alguns tratados internacionais e não pode um aeroporto isolado no mundo, ele ser taxado, não respeitando a harmonia com os outros aeroportos do mundo afora. Então eu tenho certeza que isso vai cair, sem adentrar nas questões que quem pode legislar sobre essa questão é o Congresso Nacional, o Governo Federal, etc. Eu não tenho a menor dúvida que as companhias aéreas vão tomar providência. Mas dizer que o Eli Corrêa ou o Laércio, ou quem quer que o seja, do nosso grupo político, tomou providência nesse sentido, isso aí foi um absoluto fake news, crime eleitoral e a justiça eleitoral já está sendo acionada para tomar as providências. Eu gostaria de entender como é que alguém viajou na maionese desse jeito aí, misturou alho com bulgalho e acerto. Vereador, me ajuda a responder aqui, o Dan Lima Rodrigues pergunta o seguinte, houve um candidato a vereador, ficou em quinto lugar, mas aí ele foi considerado inapto, deve ter tido algum problema na justiça eleitoral, se ele é considerado suplente ou não, eu entendo que não. Não, porque ele não apresentou toda a documentação, então ele não está na fila dos roles, o voto dele nem foram computados, de forma que não... Ele não ajudou a eleger ninguém e também não pode ser suplente não. Perfeitamente, Pedro. Aliás, muitas candidaturas ainda aguardam deferimento, né, vereador? Ah, isso vai, acho que até a eleição acaba acontecendo, né? É recurso, é documentação complementar. Esse processo poderia ser antecipado, né, vereador? Ou deveria ser antecipado. Você sabe que você tem razão, pelo menos daria um prazo para que as candidaturas fossem julgadas, todas julgadas, a partir daquele momento eu acho que poderia a legislação ser aperfeiçoada, porque é muito ruim, o candidato acaba entrando na disputa, sob júdice, muitas das vezes ganha a eleição, sob júdice, só depois. Você viu a situação da Márcia, da Fernanda Curte, que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos, eu acho que deveria usar isso aí como exemplo para corrigir essa situação e não permitir que a gente dispute a eleição sob júdice lá com o asterisco lá em vermelho. Eu me lembrei de soltura, há quatro anos, em 2018, né? No final, depois da eleição, eu acho que ele foi considerado apto, mas depois. Teve essa situação no Democrata, em 2016, teve a situação também do Chocolate. O Chocolate, ele teve dois mil e poucos votos e houve uma situação jurídica lá que envolvia o nome dele com relação à mudança de partido. O julgamento lá demorou a ser feito e só convalidaram a impugnação dele quando já estava no dia da eleição, que lá foi um erro também e que me parece que o judiciário errou. Na verdade, são erros do judiciário. Aqui em Guarulhos foi esse um dos primeiros casos e na última eleição a gente enfrentou. A gente ficou até vergonhoso para a nossa cidade porque a juíza não decidia quem era a 34ª vereadora, né? E muita situação da vereadora Marta Tasquete foi... Ainda bem que ela se virou, né? Ainda bem que ela é advogada também, tem amigos advogados que... Aí se não fosse ela, hein? Mas causou, né? Causou um desconforto, né, Pedro? Ela não pôde participar da posse, ela não pôde participar do ato solene, isso é um direito que ela dispunha. A outra colega acabou participando, gerou uma expectativa positiva para outra colega, depois ela foi descredenciada e credenciou-se a Márcia. Eu acho que ali caberia até uma indenização por dano moral, porque não pode o poder judiciário, na figura do Tribunal Geral Eleitoral, cometer falha como ocorreu. Espero que isso não se repita mais em Guarulhos, porque sempre as coisas negativas me parecem que surgem de Guarulhos, né? Pois é. Péssimos precedentes. Sem dúvida, Pedro. Tá certo. Vereador, estou estranhando o seguinte, eu estava lendo o Diário Oficial hoje, né? Foi publicado ontem. E eu vejo lá despesas de gasolina da Proguaru. A Proguaru ainda com despesas? Pedro, a situação da Proguaru, ela foi extinta, mas não foi liquidada. Saiu a lei de extinção dela há cerca de dois anos e pouco atrás. Ela encerrou o papel de atuação na cidade, só que agora precisa liquidar o ativo e o passivo. Você viu aí que nessa semana foi noticiado, inclusive, alguns leilões dos bens móveis da companhia. E existem algumas questões que estão ocorrendo na Proguaru de forma não muito transparente, como foi de forma recente a compra de cesta básica. R$ 500 mil. É, exatamente. Então, há alguns gastos que estão se fazendo e que nós, vereadores, precisamos aprofundar com mais ênfase, porque está havendo gastos sem muita transparência. Como dá a impressão, a Proguaru acabou, foi liquidada. Não. E quando você menos espera, você está vendo alguns gastos exorbitantes por parte do governo. Eu estou vendo cesta básica, R$ 500 mil. Sim. Para quem? E também gasolina. Quem é que está usando gasolina na Proguaru? E não só isso, Pedro. Eu vou te falar. Eu acho que eu vou até analisar se eu posso apresentar um projeto de lei, porque eu tenho para mim que essas áreas super privilegiadas da Proguaru, o leilão desses bens, eu estou alertando aqui até para o governo, precisa ter uma transparência e não publicar o edital de venda desses bens no jornal lá de Campinas. Entendeu, né? Aí depois o amigo de fulano que vai comprar o imóvel de forma privilegiada. A oportunidade tem que ser para todos. Por exemplo, nós temos um imóvel ali perto do Hospital Unimed, que ali na... Você sabe onde que é? É uma área super privilegiada. Inclusive, na ocasião, em 2016, o prefeito Almeida queria vender aquela área e acabou não avançando, porque a Câmara Municipal não deu o aval. Então, nós temos que ficar atento que nós temos patrimônio muito valioso por parte da Proguaru e está soando estranho essas atitudes aí, como foi essa semana o edital de venda de maquinários da Proguaru, sem muita transparência, sem dar publicidade nos jornais de grande circulação da nossa cidade. Aquela área na Arminda de Lima já é da prefeitura? Já é da prefeitura. Tá certo. E tem área também da Proguaru ali no Rodoanel, não tem? No Rodoanel, ali onde eles faziam a reciclagem, não é reciclagem, não é reciclagem, né? No Rodoanel tem bastante área na região da Ponte Alta também, só que lá são algumas partes ocupadas e existe um ativo, ou seja, muitos que estão lá por pagar os valores, as prestações e a prefeitura, muito que certo, que vai assumir isso aí. O Dagner Turri fala uma sugestão para a campanha do deputado que AME, AME realmente é uma unidade de saúde do governo do Estado, depende do governo do Estado. Não só a AME, Pedro, eu acho que também o governo do Estado, junto com a prefeitura de Guarulhos, ela precisa rever a situação do bombeiro na cidade de Guarulhos. Muito bem observado. A gente está aí quase que semanalmente ou quinzenalmente vendo resquícios de incêndio na cidade, e aí a estrutura do bombeiro é muito pífia, nós tínhamos um prédio ali na região do Taboão um tempo atrás, fechou, aquela região do Bom Sucesso, um pouco distante, sofre com os incêndios. Uma vez, isso já faz um bom tempo na Câmara Municipal, recebiam os membros do Corpo de Bombeiros pedindo ajuda lá no orçamento da cidade para o repasse, que você sabe que a prefeitura tem que votar o orçamento, e parte do orçamento de segurança pública é destinada para o bombeiro da cidade com relação à alimentação e etc. E eu perguntava para ele, escuta, o bombeiro hoje não tem uma estrutura de acordo com o tamanho da cidade. Se acontecer uma fatalidade, você não acha que pode acontecer o óbito de muita gente? A gente falou, a gente pode até demorar a atender, a gente vai atender. Em situações, a gente vai pedir socorro para Mairiporã, para Itacoa, para Mojir das Cruzes. Então, o que precisa é o governo do Estado, junto com o governo municipal, ter um trabalho mais sério sobre esse tema do Corpo de Bombeiros na cidade de Guarulhos. Porque a gente só lembra do Corpo de Bombeiros quando a gente precisa. E nesses últimos seis meses, você vira e mexe e coloca na sua página vários incêndios em Guarulhos. Então, é uma das ações. Não só a questão da AME, a questão do Corpo de Bombeiros, essa questão da estrutura pública do Estado no município, de um modo geral. Tem uma placa, o Jardim Presidente Dutra, que haveria uma instalação lá, mas só tem a placa próxima da Allan Kardec. Conheço Allan Kardec ali, eu morei perto dali. Não vi essa placa. Precisamos de uma base de bombeiros no Pimentas. É verdade, precisamos de melhor estrutura para a Polícia Civil, a Polícia Técnica em Guarulhos. Eu acho que é o bombeiro que ele está falando aí, ali no Presidente Dutra, porque o governo do prefeito Guti, eu acho que junto com o Wesley, chegou a anunciar o Corpo de Bombeiros naquela região. Ficou só na vontade. E vocês acreditaram. Está certo. Obrigado, vereador Lávio Santos. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade. Até breve. Até uma próxima. 18h30, produção. Então, eu acho que é um curso de Bombeiros naquele momento. E aí Obrigado.